Olá, sou o Hugo Vasconcelos da QCursos Networks, tenho mais de 100 cursos criados, muitos deles na área de programação e esse é mais um curso na área de programação, agora voltado para a programação mobile, para Android e serve também para iOS, para outras plataformas que vocês podem trabalhar, smartphones, entre outros então esse curso é um curso focado na criação de aplicativos e desenvolvimento Android, utilizando o Delphi por que o Delphi? Eu tenho outros cursos na área de Delphi, dois deles muito completos, que são a montagem do sistema financeiro onde eu explico praticamente todos os componentes, tudo, tudo da linguagem Delphi então ficou bem, bem completo e vocês para conseguirem acompanhar esse curso, para conseguirem desenvolver, vamos dizer assim é interessante que vocês já conheçam o Delphi, porque toda a linguagem utilizada aqui é a mesma, é a linguagem Delphi é a mesma linguagem que eu utilizei nos outros cursos, não tem uma linguagem própria para você programar para essas plataformas é a linguagem do Delphi e o próprio programa gera o aplicativo para que você possa fazer a instalação no celular para que você possa colocar na app Store aí, entre outros então a linguagem continua sendo a linguagem Delphi, e nesse curso eu não mostro, eu não foco na linguagem Delphi e sim em como utilizar o Delphi para pegar suas aplicações ou criar novas aplicações aí utilizando aqui as plataformas de Android entram, quando você cria um novo, nós vamos ver a partir da próxima aula passo a passo aí um novo projeto para mobile, para mobile aqui, ele vem com novos componentes então esses novos componentes eu mostro todos, todos, todos são componentes aí utilizados para mobile componentes de deslizantes, componentes aqui onde você trabalha com abas vários e vários desses componentes, então tudo que foi acrescentado eu mostrei mostro também como você preparar aqui o seu projeto então por exemplo, quando eu instalar isso aqui no meu telefone eu vou ter uma tela de splash, onde vai ter uma imagem que vai mostrar aí o meu dispositivo, em vários tamanhos aqui diferentes então você pode colocar um ícone para cada uma dessas imagens você vai ter o ícone do aplicativo que vai mostrar no telefone você vai ter o ícone da instalação então você vai aprender a configurar tudo, tudo, tudo isso aí para deixar perfeitamente aí pronto o seu projeto aqui também vai ter opções de versão, onde você vai poder configurar a versão desse aplicativo, nome, quem fez, autor, tudo isso dentro do Delphi sem instalar nada, nada, nada externo eu ensino também vocês trabalharem com os AVDs, que são os emuladores aí que nós utilizamos, mas para falar a verdade, como eles são pesados durante o curso todo, se você quiser, não precisa nem utilizar porque aqui no Delphi você pode emular com o seu próprio sistema Windows tudo bem que ele vai executar aqui, bem mais rápido você vai conseguir fazer os testes aí de forma perfeita dos seus componentes, tudo, tudo, tudo e você pode emular com ele próprio ou você pode utilizar aqui, dentro da plataforma Android mesmo o emulador do seu telefone, eu ensino você conectar via cabo USB o seu celular no computador e emular direto nele então quando eu executo aqui, eu faço os testes do meu aplicativo direto no celular e por último, quando finalizado aí o aplicativo eu mostro aqui dentro da pasta de instalação dele nós temos aqui os projetos que eu criei, desenvolvi durante o curso vou abrir aqui esse sistema financeiro que foi uma implementação do sistema financeiro que eu tinha criado nos cursos de Delphi eu mostrei aqui como pegar então esses componentes e passar eles para um dispositivo mobile obviamente você vai poder aproveitar aí cerca de 50% ou 60% apenas porque o banco de dados aqui é outro banco de dados nós trabalhamos aqui com o SQLite o ensino configurar, trabalhar aí com a configuração dele alguns dispositivos também quando passa para a versão mobile, modifica então nem tudo você consegue mandar para cá você tem que reestruturar principalmente a parte de layout do seu sistema e isso aí leva um certo tempo então se o cliente pedir tanto o programa desktop quanto o programa para Android você pode praticamente dobrar o valor porque você vai ter muito trabalho para reestruturar isso até mesmo na parte visual na parte do código não a programação vai manter ali praticamente igual vai mudar um pouquinho a questão do banco de dados como eu falei aqui mas vamos lá o que eu ia mostrar aqui é justamente o local então aqui você vai ter uma pasta Android quando você debuga ele e aqui dentro você tem a pasta BIM esse é o único arquivo que você precisa colocar no seu celular para fazer a instalação claro que eu posso também subir ele aí dentro do Google App nos aplicativos do Google e conseguir fazer a instalação a partir da web mas se você não quiser fazer isso você pode simplesmente copiar esse arquivo ensina aí o passo a passo cola no seu telefone em qualquer pasta lá e executa fazendo a instalação tem até uma última aula que eu fiz que foi mostrando basicamente isso então aqui fica mostrando o ícone do sistema lá dentro do celular basta você pressionar ele pede para você liberar uma opção que vem por padrão bloqueada aí na maioria dos telefones então é só você clicar em configurações e liberar isso aí eu mostro também o passo a passo após liberada essa instalação para permitir novas instalações você inicia a instalação do seu aplicativo ele vai fazer a instalação do sistema aqueles ícones que eu mostrei são justamente ícones que vão aparecer em determinadas etapas aí dentro do seu sistema ele vai, após instalar ele vai iniciar ele vai entrar na tela de splash a tela de splash para esse meu não tinha trocado o ícone então ele ficou esse padrão depois vai iniciar perfeitamente aí o seu sistema dentro do seu telefone vai funcionar as abas eu ensino a amarrar todas elas que é isso colocar na parte inferior colocar alguns ícones na parte superior independente se for aberto em um tablet se for aberto em um celular maior ele vai funcionar e vai manter a estrutura dele então isso é muito importante são novas funcionalidades que nós temos que fazer aí quando se trabalha com mobile eu falei que ia mudar algumas coisinhas você consegue aí manter uma boa parte do seu sistema mas muito, muito, muito você tem que reestruturar então acompanhe o curso é um curso show aí eu mostro passo a passo são vários componentes novos aí vocês vão conseguir desenvolver bastante coisa bacana aí voltada para Android eu vou deixar o curso show aí eu vou deixar o curso show aí e eu vou deixar o curso show aí e eu vou deixar o curso show aí 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 e eu vou deixar o curso show aí eu vou deixar o curso show aí Obrigado.